O que aconteceu com o Brasil nos últimos 115 anos? Fala líder, seja bem-vindo. Hoje eu quero começar uma série de três vídeos onde eu vou compartilhar os aprendizados que eu tive num treinamento que eu fui participar em São Paulo nesses últimos cinco dias. E eu quero começar compartilhando um aprendizado que eu tive na palestra do economista Ricardo Amorim. E ele contou, ele mostrou um gráfico dos últimos 115 anos do Brasil e que dentro desses 115 anos tiveram algumas crises profundas. Mas eu não vim pra falar das crises, eu vim pra falar o que acontece depois da crise. Coincidentemente, depois de cada crise que o Brasil teve, por exemplo, da crise de 29, então ele ficou de 29 até 32 num processo de crise, logo após o processo de crise, o Brasil cresce mais de 7% e ele se mantém nesse crescimento por mais de 10, 15, 20 anos. Depois vem uma outra crise em meados de 70, quando vem uma geada negra, e aí acontece uma grande crise, perde-se muito café no Brasil, passa-se três anos até ter novos pés de café, a plantação de café voltar, logo em seguida o Brasil cresce 9, 10% de crescimento. Depois disso, passa-se um tempo de crescimento exponencial. Depois, quero citar especificamente o processo de crise que nós tivemos logo após o governo Lula. Teve o Collor também, teve o impeachment do Collor, que chegou como o herói, o salvador, enfim, que não foi herói coisa nenhuma, foi caçado depois de dois anos de mandato. Logo em seguida, apesar de ele ter mexido no dinheiro de todo mundo, logo em seguida vem um grande crescimento de novo no Brasil. E acontece desde o governo Dilma, então, de 2012, se não me falha a memória, 2012, se não me falha a memória, e agora foi caçada, e entra o governo Temer, que tem aí dois anos para trabalhar, e depois também já sai fora. O que está para acontecer? Por que eu estou falando disso para você? Pelo simples fato que está acabando o período de três anos de crise, e o Brasil tende a crescer numa curva de nove a dez por cento. E aí a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte, o que você está fazendo por você hoje? Como você está se capacitando? Como você está se desenvolvendo? Como é que você está aprimorando a sua liderança? Que tipo de conteúdo você está buscando? Que tipo de informação você está agregando? Que tipo de competência, habilidade você está desenvolvendo agora, para que a partir desse dezembro agora, que começa uma curva de crescimento, você possa estar inserido no mercado? Se você está desempregado hoje, passando todas as dificuldades do que aconteceu com essa crise, o que você está fazendo para se inserir novamente? Se você está inserido no mercado, o que você está fazendo para desenvolver suas competências e habilidades? Eu venho falando nos últimos vídeos, que eu estou aqui à disposição, e eu recebo várias perguntas, e-mails, whatsapps, como nesse número aqui que está passando, você pode mandar o seu whatsapp também, com a sua dúvida, o seu questionamento. Eu recebo diariamente conteúdos e questionamentos para as pessoas se posicionarem. E eu estou vendo a necessidade de capacitação na maioria dos líderes. Faz sentido isso? Você conhece pessoas que precisam de capacitação, que estão fora do mercado de trabalho, porque faltou o desenvolvimento de uma habilidade, de uma competência? Essa é uma sacada simples que eu aprendi com o economista Ricardo Amorim. Está na hora de investir no seu conhecimento, ou você vai ficar para trás. Vai ter um boom de crescimento nos próximos 20 anos no Brasil, e se você não se capacitar agora, se você não desenvolver as suas habilidades agora, você vai ficar fora desse boom de crescimento. Obrigado por você estar comigo. Eu falei hoje sobre a crise que nós estamos vivendo, e o que vem depois da crise. Espero que você tenha gostado. Se você tem alguma informação mais, se você quer compartilhar comigo algum artigo, você pode compartilhar nesse WhatsApp novamente, ou na descrição desse vídeo tem meu e-mail, ou melhor ainda, deixa seus comentários aqui no comentário desse vídeo. E eu te vejo amanhã, ou melhor, daqui a pouco com mais uma sacada de liderança. Até mais.